Ainda de pé, vamos ler a palavra de Deus, para tanto, abrindo a Bíblia Sagrada na epístola de Paulo aos irmãos Efésios, no capítulo 4, e os versículos 8, 9 e 10. Nos diz assim a palavra de Deus. Pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo, o cativeiro, e deu dões aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Amados, por favor, tomem assentos. Nossa gratidão a Deus, pelo povo do Senhor, reunido aqui nesta noite. Nossa gratidão a Deus, pela presença real do nosso bom Deus em nosso meio. Também quero dizer a minha felicidade em poder estar aqui mais uma vez para cultuar ao Senhor juntamente com todos vocês. Minha felicidade em poder atender o chamado do pastor da igreja, reverendo Roberto José dos Santos. Temos amizade e sempre que ele me convoca, eu estou aqui para cumprir o que for preciso ser feito, o que tiver, ao nosso alcance. Glórias ao nome do Senhor. E quero agradecer ao pastor as boas palavras. e eu sei que ele acaba falando tão bem de mim acima da medida, não é? Mas a gente sabe entender isso, não é, gente? É a força do amor, da amizade, às vezes tem a brincadeira também, não é? Ok. Muito obrigado, pastor, por essa afinidade, essa liberdade. De fato, é linda a nossa fraternidade. Bendito é o nome do Senhor. Amados, nós vamos dizer, com a bênção de Deus, uma palavra da Bíblia Sagrada e eu peço aos amados que, por favor, estejam atentos e, se possível, peçam aí no secreto que o Senhor fale ao coração de cada um de vocês, pois o Senhor sabe o que cada um precisa receber, o que cada um precisa ouvir, o Senhor sabe as nossas necessidades. Inclusive, Jesus nos ensina que o Pai Celestial sabe o que nós precisamos, até mesmo antes que venhamos a dizer para Ele em oração. Glórias ao nome do Senhor. Amados, eu vou falar de Jesus. Eu vou falar do Senhor Jesus Cristo. Sei que este é o nome mais precioso e quem evangeliza fala de Jesus. Quem aconselha pessoas que estão abatidas na fé fala de Jesus. Quem expulsa demônios o faz em nome de Jesus. Quem cura enfermos o faz em nome de Jesus. Então, Jesus é o nosso tema. Jesus é a nossa resposta. Jesus é o nosso tudo em todos. Digam amém. Bendito é o nome do Senhor. Amados, pensando aqui no versículo 10 do capítulo 4 da epístola de Paulo aos irmãos Efésios, nós encontramos palavras do apóstolo Paulo fazendo a afirmação de que aquele que subiu é o mesmo que desceu. considerando o versículo 8 e 9 aquele que desceu até as partes mais baixas da terra é também o mesmo que subiu e subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Louvado seja Deus. Então, nós vamos buscar melhor entendimento. Estou aqui lembrando de uma história belíssima registrada por João no capítulo 9 de seu evangelho. João faz registro do milagre que Jesus fez na vida de um homem que era cego de nascença. E aquele homem, depois de ser curado, ele acabou sendo muito afligido, pois aqueles que comandavam a congregação judaica buscaram daquele homem entender o porquê do milagre, quem havia feito o milagre. Gente, foi tanto questionamento que se a gente lê cuidadosamente todo o capítulo 9, a gente fica até pensando que aquele homem se arrependeu até de ter sido curado, porque a aflição foi tão grande que ele foi excluído da sinagoga, ele foi disciplinado em caráter definitivo, o pai dele, a mãe dele foram chamados a prestar esclarecimento e eles foram tão pressionados que chegaram a dizer assim, perguntem para ele, ele é maior de idade, nos liberem por favor, então foi uma aflição que aconteceu para aquele homem e para a sua família por causa do milagre que Jesus realizou em sua vida, mas vejam, quando ele foi expulso da sinagoga, Jesus foi informado e saiu ao encontro dele, e quando ele se depara com Jesus, claro, ele não podia conhecê-lo porque quando ele havia estado com Jesus, ele era cego, então quando ele encontra com Jesus, Jesus pergunta assim para ele, cresce tu no filho no filho de Deus, aí ele diz assim, senhor, quem é ele para que nele eu creia, aí Jesus disse, tu já o tens visto, é este que fala contigo, então ele disse, senhor, eu creio e prostrou-se e o adorou, então consideremos aquele homem havia recebido um milagre grandioso, mas ainda não conhecia a Jesus, do tanto que precisava conhecer, então vamos pensar assim, você já recebeu tantos milagres, eu também, mas será que não falta ainda alguma coisa para você conhecer de Jesus? Nós vamos buscar então algumas informações escriturísticas acerca de Cristo que podem aumentar a nossa fé, podem aumentar a nossa esperança, podem aumentar o nosso desejo de adorá-lo, bendito é o nome do Senhor, porque nós precisamos verdadeiramente saber que Jesus não é só o filho de Maria, não é só o menino de Belém, Jesus não é só o Galileu, Jesus não é só o Nazareno, Jesus ele é o ser divino do que se fez homem, vamos lembrar palavras do apóstolo João no seu livro, capítulo de número 1, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez associando com as palavras de Paulo, Paulo diz ele subsistia na eternidade em forma de Deus, porém não tendo por usurpação ser igual a Deus esvaziou-se a si mesmo recebeu a forma humana e achado na forma de servo foi obediente até a morte e a morte de cruz Paulo escrevendo aos irmãos filipenses ele diz ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por intermédio dele o autor aos hebreus diz ele é mais precioso do que os céus glória ele é Deus ele é criador ele é sustentador ele é redentor ele é libertador ele é senhor e cabeça da igreja ele é o redentor de toda criação ele é Deus voltando a pensar nas palavras de João ele prossegue no capítulo 14 no capítulo 1 e no verso 14 ele diz assim e o verbo se fez carne e habitou entre nós e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do pai cheio de graça e de verdade porque a lei foi dada por Moisés mas a graça e a verdade vieram-nos por intermédio do senhor Jesus Cristo ninguém jamais viu a Deus mas o filho do homem que está no seio do pai este nos fez conhecê-lo louvado é o nome do senhor Jesus ainda neste entendimento para a gente passar ao segundo tópico o autor aos hebreus no capítulo de número 1 começando pelo verso primeiro ele diz assim havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas falou-nos nestes últimos dias pelo filho a quem constituiu herdeiro de tudo ele que é o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa ele havendo por si mesmo feito a remissão dos pecados ele subiu ao céu e assentou-se à destra do trono da majestade então o senhor jesus é o ser divino que se humanizou havendo se humanizado morreu por nós havendo morrido ressuscitou havendo ressuscitado subiu ao céu subindo ao céu foi coroado de glória e de majestade recebendo a exaltação soberana e nós temos a inspiração e a liberdade para dizer ele vive ele reina ele é o soberano dos reis da terra ele é rei dos reis e senhor dos senhores bendito é o nome do senhor ele desceu e subiu desceu as partes mais baixas da terra consideremos aquele que habitava no lugar sublime coroado de glória e de majestade esvaziando-se da sua deidade recebeu a forma humana tornando-se semelhante a nós foi morto pendurado na cruz sepultado achava-se então no degrau mais baixo de sua humilhação voluntária mas no amanhecer do primeiro dia da semana ele ressuscitou ressuscitou e está vivo glória 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 o profeta Isaías havia profetizado e o registro se fez no capítulo 52 e verso 13 vede o meu servo esta primeira parte do verso fala da sua encarnação procederá com prudência essa segunda parte fala de seu sofrimento será engrandecido essa terceira parte fala da ressurreição será elevado essa quarta parte fala de sua ascensão e será muito sublime fala da exaltação soberana que ele recebeu então vamos continuar pensando amados o senhor jesus ele subiu outra vez ao céu considere comigo a ascensão de jesus é um fato escriturístico é um fato literal é um fato histórico visível e singular singular porque joão escreve palavras de jesus joão 3 3 e 13 ora ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu o filho do homem que está no céu o catolicismo romano tem o dogma de nossa senhora da conceição de nossa senhora de assunção de algum modo é uma referência a uma possível subida de maria para o céu mas ela ainda não subiu ela vai subir quando eu subir ela vai chegar lá quando você chegar os maometanos acreditam que maomé também teve uma ascensão em jerusalém numa mesquita islamita você tem a oportunidade de colocar a mão e tatear a marca de um pé humano ali bem protegido por uma vidraça eu já coloquei a minha mão ali há de fato uma marca como o rastro de um homem e ali está porque há a crença de que quando maomé deu a partida para o céu ele partiu com tanta força que marcou a pedra com a pegada do seu pé mas aonde está a verdade a verdade é a palavra de Deus e a palavra de Deus continua dizendo ora ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu o filho do homem que está no céu glória medita aí Jesus voltou para o céu assentou-se a destra do pai e vamos lembrar que João faz registro de que o senhor Jesus por diversas vezes ele falou para os seus apóstolos que haveria de voltar para o pai e os apóstolos não gostavam deste assunto eles ficavam tristes eles ficavam atribulados capítulo 14 de João encontramos que Jesus diz assim para eles não se turbe o vosso coração não se atemorizem crede em Deus crede também em mim porque na casa de meu pai há muitas moradas se não fosse assim eu teria dito vou preparar vos lugar e se eu for e vos preparar lugar eu voltarei outra vez e vos receberei para mim mesmo para que onde eu estiver vocês estejam também eles ficaram confortados por alguns dias mas depois começaram outra vez se entristecer e Jesus disse eu não deixarei vocês sem pai eu vou rogar ao pai e ele vos enviará o Espírito Santo ele ficará convosco para sempre ele vos ensinará todas as coisas eles melhoram os dias mas outra vez voltam a tristeza aí um dia Jesus tratou do assunto como quem diz vamos encerrar a conversa porque se eu não for o consolador não virá glória adorem ao Senhor Jesus Lucas faz registro capítulo 4 capítulo 24 de Lucas versos 48 49 51 depois de algumas instruções o Senhor os levou até Betânia era uma multidão apóstolos e discípulos e ali o Senhor estendeu as mãos para os abençoar e enquanto os abençoava o Senhor subiu na presença deles eles não puderam mais enxergá-lo ele desapareceu entre as nuvens mas escutem não é uma nota de desaparecimento Marcos faz registro ele subiu ao céu e assentou-se a destra do trono de Deus enquanto eles olham e quero que pensem comigo e entendam as informações de Lucas no início do livro dos atos dos apóstolos quando o Senhor sobe na presença deles eles ficam olhando para cima e acreditem demorou muito como sabemos que eles demoraram olhando para cima foi necessário que anjos descessem anjos desceram e se apresentaram a eles e disseram varões galileus porque é que vocês estão olhando para cima este Jesus que dentre vós subiu ao céu da mesma maneira ele há de voltar ele subiu acima de todos os céus para que? para cumprir todas as coisas vamos pensar então em algumas consequências imediatas a ascensão de Jesus acreditem o mundo espiritual da maldade viu isso acontecer imaginemos então o olhar de desespero do diabo e da turma dele sabendo que o Cristo reviveu sabendo que ele subiu ao céu e assentou-se ao trono da majestade Paulo enxerga esse desespero Paulo fala que o Senhor Jesus triunfou contra os seus adversários e os expôs ao vitupério potestades forças espirituais da maldade quer dizer os poderes do mal em todas as suas hierarquias foram humilhados pela vitória de Cristo desespero desespero porque porque o diabo conhece a escritura e sabe muito bem que no salmo 110 já estava escrito disse o Senhor ao meu Senhor assenta-te a minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelos dos teus pés quais os inimigos principais de deus e da humanidade pecado morte diabo e então nós vamos entender o Cristo ressuscitado o Cristo que subiu ao céu assentado a destra do pai recebendo a exaltação soberana recebendo a glorificação deu visibilidade para os poderes do mal que a derrota definitiva do mal estava chegando o salmista descreveu este retorno triunfal de Jesus ele diz assim levantai ó portas as vossas cabeças levantai vos ó portais eternos para que entre o rei da glória a pergunta surge e quem é este rei da glória a resposta não tarda é o senhor dos exércitos o senhor forte e poderoso na guerra ele é o rei da glória então Jesus foi glorificado foi recebido adorado efusivamente as boas vindas que lhe foram oferecidas foi destrondar céus e terra mas não parou aí ele foi glorificado de outro modo sabem aquela glória da qual ele se despiu para ser semelhante a nós aquela riqueza que ele renunciou para empobrecer para nos enriquecer aquela glória voltou e se materializou nele Colossenses 2 e 9 Paulo olha e escreve porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade tudo o que é santo está nele tudo o que é glória está nele tudo o que é eternidade está nele tudo o que é poder está nele tudo o que é soberania está nele louvado é o nome do Senhor Paulo diz pelo que também Deus o exaltou soberanamente e deu a ele o nome que está acima de todo nome para que adiante do nome de Jesus se dobrem todos os joelhos dos que estão nos céus na terra e debaixo da terra e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai ele recebeu a exaltação soberana significa que o pecado a morte e o diabo foram trazidos e colocados debaixo de seus pés glorifiquem ao nome do Senhor Jesus porque a escravidão do pecado só prevalece para quem não olha para o Cordeiro de Deus glorifiquem ao nome do Senhor Jesus porque para ele a morte já morreu ela não tem mais o ferrão de matar glorifiquem ao nome do Senhor Jesus porque em breve o Deus de paz vai esmagar a Satanás debaixo de nossos pés Hebreus capítulo 2 e verso 14 assim como os filhos participam da carne e do sangue ele Cristo participou destas mesmas coisas para que por intermédio de sua morte aniquilasse aquele que tinha o império da morte a saber Satanás Hebreus 9 e 26 o Senhor pela sua morte aniquilou o pecado você entendeu diga amém então por favor diz assim comigo o Senhor Jesus aniquilou o pecado o Senhor Jesus aniquilou a morte o Senhor Jesus aniquilou o diabo o Senhor Jesus nos deu a vitória a vitória a vitória vitória eterna o Senhor nos deu a vitória eterna levanta as mãos ao céu oferece a ele uma adoração cheia de gratidão exalta louva bendiz glória 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 aleluia aleluia louvores ao cordeiro de Deus vamos continuar pensando falando de Jesus ainda um pouquinho de tempo amados muito me impressiona palavras do apóstolo João na abertura do livro de apocalipse ele diz eu estou escrevendo para vocês da parte daquele que era que é e que há de vir estou escrevendo para vocês da parte dos sete espíritos que estão diante do trono de Deus estou escrevendo para vocês da parte de Jesus Cristo a testemunha fiel o primogênito dentre os mortos o soberano dos reis da terra aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou de nossos pecados e nos constituiu reis e sacerdotes para seu Deus e seu pai a ele glória louvor e adoração para todos sempre amém vamos pensar um pouquinho nesta identificação e já já a gente encerra João identifica o grande Deus pai de nosso senhor Jesus Cristo como sendo aquele que era que é e que há de vir identifica o Espírito Santo como os sete Espíritos que estão diante do trono de Deus a identificação de Cristo é mais ampla ele o identifica primeiro como a testemunha fiel porque João declara Cristo como a testemunha fiel considerem comigo Jesus ele veio e como diz João Batista ele veio de cima e ele veio cumprir uma missão missão determinada missão estabelecida pelo conselho da presciência divina na eternidade é Pedro que faz essa revelação Jesus não veio a este mundo sem rumo ele não veste mundo para fazer uma coisa e acabou fazendo outra ele veio cumprir o que foi determinado pelo conselho da presciência divina na eternidade é por isso que ele diz eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas ninguém tira a minha vida de mim sou eu que voluntariamente a dou porque tenho poder para dá-la e poder para tornar a tomá-la este mandamento recebi de meu pai testemunha fiel porque cumpriu tudo que estava determinado pelo conselho da presciência divina na eternidade nada faltou ainda na cruz ele diz está consumado testemunha fiel pela pureza conservada pela lealdade de coração pela santidade na qual ele perseverou vocês sabem que a bíblia declara o autor aos hebreus que informa nós temos um sumo sacerdote que pode se compadecer de nossas fraquezas temos um sumo sacerdote que foi tentado em todas as coisas mas nunca pecou um dia chegou uma caravana de filósofos gregos que vinham em busca de Cristo Jesus olhou e viu que o diabo estava no meio deles e o que Jesus falou Jesus disse o príncipe das trevas está chegando mas nada ele tem em mim então considerem comigo aqui em meio minuto o diabo com toda capacidade que tem de enganar de sujar de perverter de corromper ele tentou de todas maneiras mas nunca se encontrou em Cristo um defeito nem em uma palavra inadequada lhe convido a levantar as mãos e dizer assim ele é santo ele é santo ele é santo ele é santo meu amigo Roberto José quando eu era menino numa pequena congregação numa pequena congregação de cana brava um campo bem antigo lá no estado do Ceará a gente se ajoelhava para buscar o batismo com o Espírito santo e as pessoas que ali nos orientavam ajoelhava a meninada e dizia assim vocês fecham os olhos pensam em Jesus e ficam dizendo assim santo 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 não parem fiquem dizendo santo até Jesus batizar isso faz 60 anos mas a meninada ficava lá ajoelhada santo 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 e daqui a pouco Jesus batizava um ali batizava outro aqui outro aqui do outro lado ele é santo ele é santo o primogênito dentre os mortos porque ele é singular também nessa questão de todas as pessoas que morreram e tornaram a viver somente ele ressuscitou em caráter definitivo Lázaro Talita Tabita e outras pessoas registradas na bíblia ressuscitaram mas morreram de novo agora pensem comigo numa verdade divina Cristo se levanta da sepultura revestido da imortalidade revestido da incorruptibilidade recebe a glorificação recebe a exaltação soberana e se constitui no modelo no padrão da ressurreição dos santos todos aqueles que ressuscitarão para a vida eterna ressuscitarão imortais ressuscitarão incorruptíveis receberão a glorificação não receberão a exaltação soberana mas se assentarão no trono de Cristo como ele venceu e assentou-se no trono do Pai soberano soberano dos reis da terra porque porque ele é o maioral seu nome está acima de todos os nomes ele tem o poder maior ele é rei dos reis e senhor dos senhores e não demora o seu reino será literal universalmente e a igreja nós reinaremos com ele o apóstolo continua e faz mais uma identificação ele diz aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou de nossos pecados gente eu estou encerrando mas vamos pensar aqui um minutinho porque esta afirmação de João ela é grandiosa demais como diz o autor os hebreus escreve aí na tábua do coração Jesus é aquele que te ama e te ama tanto que em seu sangue ele te lavou de todos os teus pecados e se você refletir sobre o assunto você vai descobrir o seguinte eu era sujo demais eu era tão sujo mas Jesus me lavou amado a sujidade do pecado era tão intensa e quando Deus faz denúncia sobre este tema falando do povo que deveria ser o melhor povo da terra a descendência de Abraão aquela gente estava tão suja que Deus diz por intermédio do profeta Isaías todos estão feridos todos estão chagados da planta do pé ao alto da cabeça não há nada são feridas que não foram tratadas são feridas que destilam pus não foram amolecidas com azeite não receberam tratamento essa é a realidade deplorável do ser humano que ainda não recebeu o cordeiro de Deus mas quando o grande Deus faz esta denúncia ele também já aponta para a solução verso 18 do mesmo capítulo ele diz vim depois olhem para mim argui me diz o senhor dos exércitos porque ainda que os vossos pecados sejam como escarlate eles se tornaram brancos como a neve ainda que sejam como carmesim se tornarão como a branca lã é porque Deus sabia que um dia João escreveria assim o sangue de Jesus Cristo seu filho nos purifica de todo pecado o sangue de Jesus Cristo seu filho nos purifica de todo pecado aí deixem eu perguntar onde estão os lavados pelo sangue de Cristo levanta mais assim um pouco mais mais ele nos ama e em seu sangue nos lavou de nossos pecados で logo sua obra não parou aí João prossegue para dizer depois de lavados de nossos pecados do sangue de Cristo O que mais ele diz? Ele diz assim, e nos constituiu, e nos fez, declarou oficialmente, formalizou, que os lavados de seus pecados no sangue dele, também foram constituídos reis e sacerdotes, você lavado pelo sangue de Cristo, você reina com Deus, você levado pelo sangue de Cristo, você tem a liberdade de adorar a Deus. Mais um minuto, ele subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Então, ele é rei dos reis e senhor dos senhores, é juiz de todos, é juiz dos vivos e dos mortos. Glória! É a lâmpada de brilho universal, que vai alumiar a nova cidade, que ele mesmo vai criar. um novo mundo, que não precisa de sol, de lua e de estrelas, porque ele mesmo é a lâmpada de brilho universal, que vai clarear o novo universo, que ele mesmo vai criar. vos convido a ficar de pé, por favor, pastor, me permita um minuto de oração. nós vamos juntos, coletivamente, adorar o cordeiro. Aquele que está sentado sobre o trono, dizendo, eis que faço novas todas as coisas. por favor, vamos dar as mãos. Vamos dar as mãos. e levanta um pouquinho, até onde não cause desconforto. Fecha os olhos. Medita aí no cordeiro. Aquele que foi morto, mas está vivo para sempre. Aquele que tem nas suas mãos a chave da morte e a chave do inferno. Aquele que tem a chave real, com ele, com ela, ele abre e ninguém fecha. Ele fecha e ninguém pode abrir. Abre a tua boca e adora. Glorifica. Exalta. Exalta. Ande é Deus. Ande é Deus. Ande é Deus. Ande é Senhor. Ande é Senhor. Ande é Rei dos Reis. Adora. 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 Enquanto você adora, o Senhor toca aí em você. Receba o toque de Deus para ser renovado. Receba o toque de Deus para ser batizado Receba o toque de Deus para receber dons espirituais Receba a cura divina Receba o milagre Aleluia Adora um pouco mais Levantem as mãos o mais alto que vocês puderem Adorem Adorem Que o conhecimento É capaz de mudar a vida de quem lê A gente já sabe E que livro você pode comprar em qualquer livraria Mas nós transformamos 100% do nosso lucro Em mudança de vidas Através da ação social, evangelismo e missões Ao adquirir qualquer um de nossos produtos Seja presencial ou à distância Você está investindo em alguém Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos Não vá em qualquer lugar Vá na livraria Arca Missionária Uma nova história começa quando você compra aqui E aí E aí Legenda Adriana Zanotto